Música Abrimos o novo ano com a celebração de Maria como mãe de Deus e nossa mãe, do menino que recebe na oitava do Natal, o nome de Jesus, Deus salva, e com a convocação premente do Papa Francisco, sejamos construtores de paz. Os pastores depois de ouvirem do anjo o anúncio do nascimento do menino, combinam entre si, vamos a Belém ver esse acontecimento que Deus nos revelou. Foram então às pressas e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Prolongamos o espírito do Natal, boa notícia para os pequenos, os pobres e os humildes, nesse evento de um Deus que se faz pequeno, humano, indefeso, companheiro de viagem de uma humanidade sedenta de justiça, de esperança e de paz. Chegamos à solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, no 1º de janeiro de 2023. O que se celebra nesse dia? Se celebra essa mulher humilde do povo, Maria, que aceita de ser a mãe do Salvador. Mulher corajosa, que vai ter os filhos nas condições mais precárias, não tem lugar na estalagem para ela. Ela dá a luz no estábulo, coloca a criança, a gente fala assim na manjedoura, nome bonito, mas na realidade era o coxo de colocar o feno dos animais. Não tem lugar para ela. Mas é a mulher também que sabe enfrentar na hora difícil da paixão, não abandona o filho, está aos pés da cruz. Então nós celebramos Maria, Mãe de Deus, mas também Nossa Mãe. Nunca precisamos tanto de uma proteção forte de Deus e carinhosa da Mãe de Jesus, que é Nossa Mãe, nesse ano que nós iniciamos. Nesse domingo também, é a oitava de Natal, era o dia que se circuncidava uma criança do sexo masculino, recém-nascido, e aí se lhe dava o nome. E o nome dessa criança é Jesus, que significa Deus salva. Nós abrimos o ano nessa confiança que Deus salvou o seu povo no passado e nos salva, caminha conosco, um Deus humano. E também é o dia mundial da paz. É uma convocação já de muitos anos, que a igreja diz, temos que repetir. Com a paz tudo é possível, com a guerra é só destruição e morte. E eu penso assim que, nesse primeiro dia, é um dia de bênção. Nas leituras de hoje está aquela bênção mais antiga, que diz que Deus te abençoe e te guarde. Nós precisamos ser abençoados e guardados no nosso caminho. Que Deus volte a sua face para ti. Não esconda o seu rosto e tenha compaixão de ti. Um Deus misericordioso que perdoa. E termina dizendo que Deus lhe dê a paz. A paz para os judeus é o conjunto de tudo que é bom. Boa colheita, a chuva no tempo certo, as relações boas entre as pessoas. E há uma convocação. O Papa Francisco diz que temos que ser construtores e construtoras de paz. Por isso não pode ter lugar no nosso coração discurso de ódio, discurso de exclusão. Nós vivemos um momento no nosso país que, em cada estado, vai assumir um novo governo, uma nova assembleia. Muitos deles foram reeleitos. Significou que a população diz que você fez um bom trabalho. Outros são novos em primeiro mandato. Outros tiveram que ir para casa. Então, é um tempo de exigir que todas as forças sejam para ajudar o povo a caminhar. E também um novo governo no plano federal. Não tem cabimento a gente pedir intervenção militar. Não tem cabimento pedir guerra. É hora de desarmar os espíritos e todo mundo construir um caminho de reconciliação e de paz. Então, que nesse primeiro dia a paz de Deus esteja em cada uma das nossas casas. Que a paz entre no nosso coração. Que a gente acolha esse dom que Deus nos dá de reconstruirmos e começarmos vida nova. Feliz ano novo para você, para sua família, para sua comunidade e para o nosso país. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.